Quando a Patrícia canta, expressa a dor de uma outra jovem que escreveu a canção, mas que é parte da história de muitos outros jovens estudantes da escola. E esse tipo de violência de que fala na canção foi experiência concreta na vida desta jovem, que não pode ser identificada por ser uma vítima. O que ele fez com sua mãe? Eles se agrediram e ela que saiu mais feia da história. Ela foi para o hospital, quando chegando lá, pensaram que era um simples, uma simples fratura, e logo depois teve que fazer umas três cirurgias para o braço voltar e mesmo assim não foi. Ela estava com uma pessoa que não merece ela. Ela é uma mulher muito trabalhadeira e ele, como um homem descontrolado, que não sabe medir suas consequências, faz isso com a mulher. Quando o tema é a violência contra a mulher, o testemunho de estupro também aparece entre os estudantes. Quando eu tinha na meta de sete anos, eu fui abusada sexualmente do meu tio. Eu vim passando por esse motivo há muito tempo. E aí depois de um, na meta de uns nove, veio o meu avô. Também me abusar sexualmente, começou a passar a mão em mim. Falava se eu falasse alguma coisa para os meus pais ou para alguém. Ou eles me matavam ou eles me batiam. E você já contou isso para alguém? Não. Eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém. Também dentro de casa, esta outra estudante foi vítima de abuso sexual. No caso dela, as consequências foram mais graves ainda. Eu soubeu um abuso sexual e hoje tenho uma filha de dois anos. Outro desse abuso. Eu demiciei, mas eu escondi por seis meses. Eu descobri, todos descobriram quando eu estava, eu já estava grávida por seis meses. É da sua família? Ele era. Meu tio. Superar esses traumas nunca é algo fácil. Ainda mais para essas meninas que ainda têm muita vida pela frente. Isso vai ficar marcado geralmente na memória pelo resto da nossa vida. A dor na vida dessas jovens ganhou uma expressão diferente para quebrar o ciclo da violência, através do projeto coordenado pela professora de literatura. As experiências são trazidas para a sala de aula e transformadas em arte. Seja uma determinada e coloque fim nessa relação. Diga não a violência. Confia em Deus e usando a inteligência. Se ocorrer violência e seu relacionamento, procure a justiça e a assistência. Eles tentaram transformar suas dores, suas angústias, seus medos, suas frustrações em poesia, em forma de soneto, na música, na dança, em apresentações. Eu acho que acaba sendo uma forma deles poderem trabalhar o trauma que eles têm. O projeto é um dos meios de transformar as experiências de violência que os jovens trazem das ruas para dentro da escola em conteúdo escolar, para preservar o ambiente de estudos. Um projeto como esse, ele vem a ajudar o aluno a ser produtor. Ele vai ser construtor da sua própria história. O projeto Educando para a Paz na Escola, neste ano, envolve aproximadamente 400 alunos da Escola Estadual Marçal de Souza e já tem como frutos estes dois livros publicados em anos anteriores. Para este ano, já existe um livro pronto para ser publicado, mas ainda faltam os recursos para custear a impressão. Este ano nós já fizemos uma rifa para fazer a editoração do livro, mas falta ainda para publicar. Os dois primeiros livros também tiveram uma realização demorada pelos mesmos problemas, mas acabaram se concretizando. Eles trataram de temas como bullying e meio ambiente. Agora, a produção já finalizada e que conta algumas das experiências vistas nesta reportagem é sobre a violência contra a mulher. Muitos não sabiam, por exemplo, as formas de violência contra a mulher, como que eles fazem para denunciar. É importante também trabalhar com eles que isso é tratamento. Tem alguns casos, por exemplo, o caso do alcoolismo, muitas famílias são destruídas por causa do alcoolismo, que é possível, sim, recuperar e tratar essa família para que possa resgatar essa estrutura familiar que está tão perdida na sociedade. E o projeto é audacioso e para atingir outros países, a publicação terá uma versão em língua inglesa. A gente traduziu dentro da sala de aula, a gente usou os recursos que nós tínhamos, os dicionários, a internet, o conhecimento que eles já têm, os vocabulários que eles já têm, e a gente fez todo esse trabalho dentro da sala de aula. E uma segunda etapa dessa proposta de universalizar a arte literária produzida na escola é transformá-la e divulgá-la através de outras mídias. Nós vamos transformar todas essas poesias em áudios, né, nós vamos tentar produzir um livro áudio, nós vamos fazer produções de vídeos e vamos fazer a divulgação do trabalho também dos nossos alunos. Todas as medidas são válidas para dar voz à dor dos jovens e para que assim ela não se transforme em novas formas de violência, mas apenas em expressão artística. Que seria como um anjo na vida dela, que nunca me atrataria ela, e ela confiou, entregou todo o seu amor.